Vamos entender como que o JavaScript funciona por baixo dos panos. E para você ter acesso a essa página, que é importante que você tenha, é só acessar o Notion dessa aula, que vai ter um linkzinho para essa página. E por que eu não criei essa aula antes? Porque para você entender exatamente tudo o que está acontecendo aqui, você tem que ter alguns conhecimentos que eu ainda não tinha passado no curso. Como, por exemplo, um callback. O JavaScript, como que ele lê o código? Ele sempre lê o código de cima para baixo. Sempre de cima para baixo. E sempre de forma síncrona. Por exemplo, se eu criar um console.loga, console.logb, criar uma função, executar a função e chamar um console.logc. O que vai acontecer? Ele vai ler o primeiro console.log, o segundo console.log, chamar a função, executar a função e chamar o último console.log. Não acredita em mim? Então vamos lá. Eu vou criar um console.log, console.log aqui vai ser a, colocar aqui vários a, um console.log vai ser b, eu vou chamar aqui, vou criar uma função, uma função de teste, console.log vai ser teste, e por último um console.log no c. o que que vai acontecer? Eu vou falar exatamente o que vai acontecer. Esse callback aqui, é onde vai ser chamado todas, todos esses console.log, todas essas funções, tudo que tiver aqui, tudo o que o JavaScript lê aqui de cima para baixo, vai ser chamado aqui no callback. E o que tiver aqui no callback, vai ser executado. Então primeiro, na hora que eu clicar aqui em run, ele vai chamar o console.log aqui, console.loga, vai sair do callstack e vai chamar o outro console.log. O outro console.log ele saiu, ele vai chamar a função, e vai chamar a execução da função, que eu acabei esquecendo de colocar ali. Depois que executou a função, saiu do callstack, daí sim ele vai chamar o console.log.c. Mas onde que entra esse web APIs, onde que entra esse callback queue, e onde que entra esse event looping aqui? Calma que daqui a pouco eu mostro para você, isso aqui vai ser com as funções assíncronas. Eu vou chamar aqui embaixo o teste. Agora eu vou clicar em save mais run. Você vai ver que chamou aqui embaixo, console.loga, b, a função, chamou a função, e agora aqui embaixo, console.logc. Pode perceber que ele chamou no callstack um por um. Mas o JavaScript, ele tem algumas opções para trabalhar de forma assíncrona. Como por exemplo, o botão de clique, o botão de clique não, o evento de clique no botão, e também o setTimeout. Aqui no meu código, o que que eu tenho? Eu tenho um botãozinho, escutando o evento desse botão, isso aqui é um callback. Então na que eu clicar no botão, vai executar tudo isso aqui, vai executar o setTimeout. Logo embaixo eu tenho console.log.high, depois eu tenho o setTimeout, depois tem o console.log.welcomeToLoop. Então, o que que vai acontecer na que eu clicar aqui em run? Isso daqui, ele vai para esse Web API. O que que é esse Web API? Ele é o seguinte. Sempre quando tem alguma ação que vai demorar um pouquinho mais, como por exemplo, um setTimeout, e esse evento aqui de clique, com esse evento de clique, não sei quando que vai ser executado. Então ele fica ali na Web API, esperando ser executado. Então depois que é executado o evento aqui desse Web API, ele vai aqui para o callback queue. Esse callback queue, o que que ele é? Ele é uma fila de callback, porque em português queue significa fila. Então é uma fila de callback. E esse event loop, ele fica verificando. O que que ele fica verificando? Se esse callback aqui, esse callback não, se esse callstack, ele está limpo. Se o callstack estiver limpo, daí sim ele vai pegar o callback aqui de baixo e colocar para ser executado aqui no callstack. Eu vou clicar aqui em run. Você vai ver. O Web API está esperando aqui o evento de clique. Está o setTimeout, os 5 segundos para passar. Ele vai aqui para baixo no callback queue. O event loop, ele viu que não tem nada aqui no callstack e chamou dentro dele. E agora eu vou clicar nesse clickme. Pode perceber que eu tenho aqui um evento esperando para ser executado. Eu vou clicar em cliqueme. Pode perceber que foi do callback queue. No caso aqui está chamando o timer. Foi para o callback queue. Chamou o timer. E acabou. É assim que trabalha com o JavaScript síncrono e o JavaScript assíncrono. Eu vou clicar de novo em run. Pausei. Pode perceber que ele foi primeiro aqui para o callstack. Depois ele foi aqui para o Web API. Agora aqui no Web API ele fica esperando. Clicar em resume. Agora ele chamou o console.log.hi Que é esse daqui. Resume. Agora ele chamou o setTimeout aqui no callstack. Pode perceber que agora ele vai para o Web API e vai esperar os 5 segundos passar aqui. Depois dos 5 segundos ele vai para a fila de callback. Resume. Está aqui o timeout. E pode perceber também que enquanto aqui o timeout ele está esperando foi executado esse welcome to loop. Resume. Agora ele foi aqui para baixo. Pode perceber que ele foi para a fila de callback. Esse event loop ele viu que não tem nada aqui no callstack e vai chamar o timeout aqui para cima. Resume. É que essa página ele está com um bugzinho essa página aqui. Ele sempre tem um bugzinho. Agora sim. Chamou no timeout. Agora o click.me Cliquei. Pode perceber que agora era para aparecer aqui o event era para aparecer o setTimeout aqui no Web API mas essa página ele tem um bugzinho. Ele tem um certo bugzinho. Clicar aqui de novo em click.me Vamos ver se vai aparecer. É realmente. Então o que eu vou fazer? Eu vou atualizar a página. Run de novo. Eu vou pausar na hora que eu clicar ali em click.me Certo? Foi tudo. Agora eu vou clicar em click.me Cliquei. Apareceu ali no callstack. Pode perceber que o timer ele está rodando. O que é esse timer aqui? É exatamente esse callback aqui. Esse timer. Agora eu vou clicar em resume. Você vai ver que ele vai vir aqui para baixo na fila de callback. O event loop ele vai perceber que não tem nada aqui no callstack. e vai chamar para ser executado. O timer. O bugzinho ele não está deixando ir, mas pode acreditar em mim que é essa é essa a trajetória. Agora eu não vou interromper para não dar um bugzinho. Porque essa página vai falar para você que tem um bugzinho. Na hora que você for testar aí você vai ver que na hora que você ficar clicando em pause e resume ele vai dar um certo bug. clique-me está lá o timer o timer foi para baixo agora o timer foi para o callstack executou o que tinha dentro do timer pronto. É assim que funciona o JavaScript síncrono e o JavaScript assíncrono. Agora é só você fazer os testes aí e entender melhor porque você vai entender bem melhor só se você fizer muitos e muitos testes.